Olá pessoas lindas, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma introdução porque eu estou mudando de vídeos, quero novos ares aqui, vocês vão ver, eu já gravei três vídeos com essa mesma roupinha, estou com o tempo hoje, então estou gravando vários vídeos e vou mudar um pouco porque minha lista está difícil, né gente, de manter, então vamos pôr mais coisinhas no canal legal, interessante, espero que vocês gostem, sabem um pouquinho mais da minha vida. Então gente, minha filha fará 15 aninhos, ela é especial, vocês sabem, ela é portadora de necessidades especiais e é uma felicidade imensa, cada aninho que ela faz a gente fica super feliz, então eu vou gravar uma introduçãozinha aqui porque vai chegar coisinhas da Shopee, eu vou mostrar para vocês, vai chegar o vestido dela, então eu vou gravando aqui para vocês, eu fazendo os docinhos porque eu vou fazer todos os docinhos, tá? Arrumando lá o dia, então hoje é 5 de maio, a gente vai fazer a festinha dela dia 28 de maio, ela faz dia 29, mas a gente vai fazer dia 28, porque cai num sábado, é melhor. E como será lá nos meus pais, porque a minha casa ainda está em obra, né gente, que está difícil, aí então, né, ainda está em obra, tem muita coisa para fazer, muita bagunça, não dá para fazer, que é grande, mas não dá para fazer. Então, lá na minha mãe, está mais, né, em ordem, nós vamos fazer lá. E aí eu vou gravando aqui para vocês, tudinho que vai acontecer, porque é uma felicidade imensa, gente. Nosso coraçãozinho, nossa, agradece a Deus cada coisa que ela passou, nossa, ela passou cada coisa e está aí completando os 15 aninhos, é muita felicidade. Então, tá bom? Acompanha aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Um beijão, fiquem com Deus, tchau! Acompanha aí, tá gente? Tchau! Chegou as mesinhas, tapou os doces, vou montar depois, os vasinhos e as conchinhas. E aí, ficou assim, tapou os docinhos, os vasos, as conchinhas, vai doce dentro, comprei 20. Um pouco aqui, só abre para vocês verem, ela fecha, trava, muito fofinha. Chegou mais uma coisinha, ó, esse aqui já serão os enfeites de mesa, vou montar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Assim na mesa, ó, eu vou pintar ainda, mas com a graça, linda, linda, linda. Mamãe? Chegou mais coisa, agora chegou as forminhas, vou fazer os chocolates, o bombonzinho. Os corantes, aqui é outra forma, corante azul, o verde, forminha de peixinho, cavalo marinho, estrelinha, números, letras, e as caldinhas, as caldinhas, forminha do aniversário da Mel. Estou pintando a escadinha, que vai os doces. E aqui a parte, essas partes eu não vou pintar, vou deixar assim mesmo, para combinar com outro banquinho que vai, né, para colocar os doces. Vou montar aqui para vocês verem. Olha, gente, ela vai ficar assim, ó. Dessa forma. Vai ver os doces, vai as lembrancinhas. Primeiro presente da Mel. Toma seu presente. Está feliz? Sim. Não, não, nem na música. Era o que você queria? Sim. Aconteceu que tu me recou, Mariel Verde. Você lembra quando levaram os EFNI ao Casco, para lá, para eu meter... Recou, eu tenho um ânimo. Agora eu vou te ajudar. E aí? Então... ... ...